Olá, sejam bem-vindos ao Cristal Estética. Adivinha quem que eu vou tratar hoje? Esta beleza que está aqui, essa coisa gostosa, minha grande amiga, que a gente vai colocá-la mais bonita ainda, olha só. Sou eu, hoje eu vou ficar quietinha. Vai ficar quietinha porque quem vai falar hoje sou eu, nós vamos fazer um procedimento nesse rostinho, esse rostinho que já tem dois anos que nós fizemos um preenchimento, ela é uma paciente fujona, dois anos depois ela volta. Então eu vou fazer uma sepsia. O que que você vai fazer? Eu vou fazer um preenchimento. Vai deixar mais bonita? Com certeza, com certeza eu vou te deixar mais bonita. É fácil, com esse rostinho lindo é fácil deixar bonita, não é difícil. Lembrando que eu estou sem maquiagem. Sim, exatamente, o rosto já está limpo, o que eu estou fazendo aqui é só a higienização, a sepsia com álcool 70, para a gente desengordurar a pele, para tirar todas as bactérias, porque a gente vai trabalhar com cânula, a cânula é um procedimento mais invasivo e aí a gente precisa desengordurar bem essa pele, limpar bem essa pele e tirar todas as impurezas dela. Eu vou fazer um preenchimento nessa região que está mais deprimidinha, nós vamos colocar esse rostinho mais elevadinho, vamos fazer uma sustentação aqui para elevar mais o rostinho dela, dos dois lados aqui também. A gente normalmente com o passar dos anos vai tendo um afundamento nessa região, então a gente repõe o produto ali, a gente vai usar o ácido celulônico para repor essa região. E eu emagreci também isso? Com certeza, com o emagrecimento, o rosto vai afinando muito. Emagrecimento é muito bom para o corpo, mas para o rosto não é muito bom. Então, sempre acaba acontecendo isso, né? Então, eu vou marcar aqui você, vou fazer um pontinho onde vai entrar a minha cânula e onde eu vou fazer os pontinhos do meu preenchedor. A gente faz essa mediçãozinha aqui, aonde é o seu ponto de mais luminosidade. para a gente poder fazer, então, os nossos preenchimentos. E aqui é principalmente sustentação. A gente precisa sustentar ali essa pelezinha porque ela vai tendo uma descida. no lado de cá, vou fazer a mesma coisa. Quando a gente faz essa sustentação, a gente faz exatamente em cima do osso, porque o osso é que vai sustentar essa pele. Aqui também a gente vai fazer essa parte inferior. Vamos trabalhar essa regiãozinha aqui, que é uma região bem chatinha, que ela vai afundando aqui. Vai ficando igual um bulldog. Vai ficando igual um bulldogzinha, exatamente. Não é o seu caso ainda, tá, Lu? Mas se não fizer, fica. Se não fizer, fica. Isso é verdade. Então, eu vou entrar com a minha cânula aqui e vou fazer esse contorno facial aqui, ó. Ok. Aqui a gente faz assim. Aqui a gente faz assim. A paciente, então, já está devidamente marcada. Minha paciente VIP, maravilhosa. Eu fiz a anestesia nos pontos que eu vou fazer a penetração da minha cânula. E através desses pontinhos nós vamos fazer a sustentação dessa pelezinha cá pra cima e o preenchimento dos outros espaços, tá? Nós vamos começar desse lado. O nome desse tratamento é preenchimento? Isso é um preenchimento que a gente faz. Preenche aonde está mais vazio e sustenta aonde precisa. Aqui eu não vou preencher. Você não precisa preencher essa região. Você precisa que eu vou colocar o remédio lá, juntinho do osso, pra ele fazer isso. Uhum. Pra ele sustentar a sua pele. Porque a gente vai perdendo a sustentação com o passar dos anos. Pra fazer uma elevação na pele. Aqui, esse orifíciozinho, ele já foi anestesiado. Então, ela não deve sentir nenhuma dor. Doeu? Não. Não, né? Realmente não dói, porque tá anestesiado. Através desse orifício, eu consigo levar a minha cânula bem profundamente. Dá uma sensação, às vezes, um pouco desagradável, mas sem dor. Tudo bem, Lu? Tá, né? Eu tô chegando lá no pontinho que eu quero dar uma elevada aqui. Aqui tá um pouquinho deprimido. Tudo bem? Agora, a gente começa a colocar o remédio. E agora, ainda nessa parte óssea aqui do zigoma, que a gente vai fazer um pontinho lá embaixo. Tudo certinho? Uhum. E a paciente boa, viu? Que paciente tranquila. Tô muito anestesiada, gente. Que beleza. Que ótimo, olha. Sem sentir dor. Que é o mais importante. Eu já vou botar um pouquinho mais aqui, ó. Desse lado. Que aqui é mais afundadinho. Nesse mesmo orifício, eu vou botar um pouquinho nessa região aqui, que a gente chama de fossa periforme. Que é um lugar que dá esse afundamentozinho aqui. Esse pontinho é mais chatinho, tá, Lu? Porque ele é mais profundo. Tudo bem, querida? Sim. Ele fica lá pertinho do dente, inclusive. Sentindo alguma coisa? Não. Só um nervosinho? Só uma pressão. Uma pressão, né? E pronto. Isso. Agora aqui eu já posso tirar esses meus pontinhos de marcação. Depois a gente vai vendo os resultados. Tá com frio, Lu? Não. Aquecedor de gado. Delícia, né? Tratamento VIP. Você é uma paciente VIP, no céu. Todas são, né, Solana? Ao seu modo. É verdade. Eu trato assim, sabe, Luciana? Pra mim todo mundo é VIP. Não tem diferença, não. Isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, olha. A gente já conseguiu elevar isso aqui, ó. Tava afundado, tá vendo? Uhum. A gente já conseguiu elevar aqui, ó. Oba! E o resultado de na hora, né? É, ó. É muito legal esse resultado. É na hora. Agora eu vou fazer uma outra técnica aqui do lado, pra puxar ainda mais um pouquinho, que é a técnica do Delta Lift. Nessa região aqui. Uma técnica bem interessante. Uma técnica mais nova, que chama Delta Lift. A gente faz um Delta, nessa região. que vai fazer um repuxamento na pele, lá pra trás. Trinta anos mais jovem. Você nem precisa disso, Lu. Você está ótima. Aliás, assim, né? Você tem uma formação, uma estrutura óssea muito boa na face. Muito bonita. É fácil tratar esse rostinho. Mas eu sou assim porque eu tenho você. Obrigada. Que cuida da minha pele, cuida do rosto. Eu sou meio fujona mesmo. É, eu sei. Eu ia falar isso. Eu ia falar isso. Que a gente tem muito mais coisas pra fazer que a gente poderia fazer se você não fugisse. Aí você foge. E aí a gente vai passar pra parte inferior. Eu quero fazer todo o seu lado direito. Até pra gente poder comparar com o esquerdo depois. Ainda naquela técnica Delta Lift, a gente faz essa... Aqui doeu um pouquinho, Lu? Um pouquinho. Um pouquinho. A gente faz uma acomodação do material. Pra ele ir acomodando aqui. Nos rostinhos já vai ficando todo mais bonitinho. A vantagem é que assim, o próprio remédio conforme a gente vai jogando, ele vai anestesiando, sabe? Uhum. Vou botar um último golinho aqui, desse lado. Nós fizemos esse ladinho já todo, vou passar pro outro lado. Depois no final a gente vai mostrar o resultado final do todo tratamento, dos dois ladinhos, né? Eu gosto de mostrar assim um lado e outro, porque a gente sempre olha que um lado já ficou diferente do outro. Como é um resultado imediato, conforme a gente vai colocando o produto, a gente já vai vendo a elevação da face. Daqui a pouco eu mostro então como é que ficou no finalzinho. Agora nós vamos relaxar, vou deixar a paciente fazer o outro lado sem a câmera. Vamos lá. 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 Tchau.